O vídeo de hoje é um oferecimento de educação clássica, para você ser based e ser capaz de observar todas as falácias do discurso de uma pessoa. Compre o Trivium da irmã Miriam Joseph, com o link do Metalnomics na descrição. Um abraço da Maki Muratian, a Femianomics. Salve, salve rapaziada, essa voz de bichona, para quem está na live aí do Devilman, do Gonagai, consegue identificar de que personagem essa fala vem. Mas não obstante, hoje eu vou fazer um resuminho, um resumão, do que foi a live de sexta, respondendo a resposta do Sapopemba. Eu vou basicamente fazer um levantamento de falácias que ele utilizou dentro da argumentação dele. Então vamos lá. Ele começa com o envenenamento de poço, e esse envenenamento de poço é formado por vários ad hominens, que visam descredibilizar a minha figura perante a audiência. Então já começa por aí. E ele vai fazer isso em conjunto com uma retórica debochada, bem de quinta série mesmo, uma arrogância demonstrada ao tentar fingir que não se importa com o meu canal, errando o nome de propósito, entre outras coisas, me chamando de chato, cara de mamão. Depois ele faz um rótulo de ouzo, basicamente, que é um dos meus principais argumentos microeconômicos, e ele fala que é uma lógica atomista, que é a praxeologia, que é o individualismo metodológico da microeconomia. É um negócio que não tem nada a ver praticamente com praxeologia. É basicamente uma maximização de funções dadas, que serve só para você entender a essência dos fenômenos econômicos. Então assim, não tem absolutamente nada a ver. E a base para o Zad Ominem dele também é falaciosa, que é um apelo à ignorância, que é simplesmente do fato de que ele não foi capaz de entender meus argumentos, logo eu sou prolixo. Então basicamente é um apelo à ignorância. Sapopeiba não sabe o que é praxeologia e confunde com o individualismo metodológico, como eu bem disse, espantalhando que ao considerar a individualidade da alma humana, necessariamente implica-se na negação que essa alma interage em sociedade. Além disso, ele usa a praxeologia como rótulo de ouzo, que é mais uma falácia do rótulo de ouzo, mais uma falácia dessa mesma espécie, certo? Ele faz uma hipostatização da nação, conforme expliquei em live, também, né, que ele dá uma substância a algo que não é um ente propriamente dito, que é só um conceito abstrato, né, para se referir a uma unidade que muitas vezes a demarcação não é nem, dentro da ciência política, não tem nem consenso no que vai demarcar isso daí. E uma coisa que é meio complicada dessa Sapopeiba, que ele fala, por exemplo, que, ah, não, o metanômico se me chama de marxista porque eu não sou liberal. É que ele realmente, é uma coisa até meio triste, mas ele é inconsciente da própria cosmovisão do materialismo histórico-dialético que lhe foi alimentada como metodologia da história na faculdade. Algo que eu só pude compreender depois que ele explicou que é formado em história, né. Ele argumentou que o desenvolvimento americano fez uso do protecionismo no mercado externo, acho que foi o único argumento melhorzinho dele, que realmente foi na questão de um exemplo histórico que eu joguei lá, mas ele próprio admitiu uma relativamente alta liberdade econômica interna, corroborando porque eu mesmo disse na live, e eu mesmo disse já na questão do protecionismo, no meio antecipando o que ele ia falar. Ele afirma que eu acredito que citar referências torna o meu vídeo irrefutável, porém é justamente o oposto, né, ele fica mais vulnerável à avaliação dos assuntos primários por parte do público, inclusive possíveis pessoas que têm metodologia para ler esses papers e livros, né. Em somar, praticamente é só herística soberba. O que é triste é que ele próprio desconhece a origem da sua própria hermenêutica histórica, das suas próprias ideias, e é vítima da educação moderna, tem até um pouco de pena dele nesse sentido, né, e você vê que ele já tem uma lógica dominada pelo pensamento moderno, né, pela terminologia moderna, pelo reducionismo moderno, e por aí vai, né. Até quando ele fala que não tem ontos na direita e esquerda, ele ignora que tem um fenômeno de pessoas, de um certo conjunto de filosofias políticas que se denominam de esquerda e outras de direita, e que existem implicações dessa categorização, tanto no seu próprio agir, como na estrutura geral do seu pensamento, como eu também demonstrei muito bem no... como eu muito bem demonstrei no vídeo também, né. Mostrei o que isso simboliza. Basicamente, cara, a briga de direita e esquerda é a briga de Parmênides e Heráclito, né. Parmênides representando a direita e o Heráclito à esquerda, de uma maneira, assim, extremamente simplificada, né. É o... as leis eternas e imutáveis, os princípios de organização de entes de categoria X e Y, né, pra que os tornam propriamente dessas determinadas categorias, versus a ideia de que tudo é mutável e que o ser torna-se não ser e... para se tornar outra coisa e por aí vai. né, então essa... essa noção de historicidade, de historicismo até, né, o relativismo, né, do... da essência das coisas, né, baseada nessa ideia de que tudo é um constante e devir, é a ideia do Heráclito e a ideia do Parmênides é que o ser é o ser... não é, existe um... existem princípios, né, que dão uma identidade daquele ser que o fazem ser de uma determinada categoria e não de outra, né. Então, basicamente, a essência da direita é a busca da lei natural, dos princípios de organização do ser, da ordem geral e a esquerda, o caos, a multiplicidade, a historicidade e por aí vai, né, basicamente. O constante é devir, propriamente dito. Então é isso, esse é o resumo, basicamente, do vídeo do Sapotemba. Se você gostou dessa análise, eu recomendo muito que você acesse o link da descrição e compre o Trivium da irmã Miriam Joseph para ser capaz de analisar discursos e construir seu próprio discurso, conseguir traduzir a realidade para o seu discurso e se aproximar cada vez mais da verdade no estudo da filosofia. É isso, forte abraço, querem todos com Deus, e uma boa semana para os senhores.